Jogos de futebol quando a bola rola por aqui, e acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio, e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. O Vitória vai jogar com quatro defensores e três jogadores no meio de campo. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem contas com essa virtude, porque não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos, mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. A bola está em jogo. Abriu o jogo lá na direita. Imagina só se ele fura essa bola. Opa, foi uma falta claríssima. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. E eles ligaram o contra-ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Metida de bola ali para o companheiro. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. O goleirão mandou lá para frente. Olha a chance. Ele chegou por ali para limpar o lance. Meteu em direção à linha de fundo. Botou para correr. Ele chega para fazer o corte. Ele mandou a bola para frente. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada. E desmanchou o ataque adversário. Mandou lá para o ataque. Estava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein. Jogou na frente para ver o que dá. Everaldo. Passe pelo alto. Rafael Veiga. É agora. Meteu um bico nela. Lá para frente. Estava bem ali. Tomou a bola. Metida de bola por cima. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Meteu a bola para frente. Ele avança em direção à área. Dudu. A bola está vindo. E ele aparece para o corte. Everaldo. A batida. Gol. Ele não perdoa. O juiz deu um acréscimo e um gol acabou acontecendo. Que coisa bonita. Olha o que foi. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Jogar mais simples. Mais objetivo. Mais velocidade. Não necessariamente mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe. A bola já está rolando. Chutou. Aí ele pensou. Agora eu se consagro. Quase. Então só não bato palma. Porque se não cai o controle. Ele tentou resolver no talento. Mas acabou perdendo a jogada. Rafael Veiga. Chutão para frente. Decidiu jogar pela ponta. Vem a batida. Vem a batida. Ela foi rasteirinha. No cantinho o goleiro não ia chegar nela não, hein. Lançou. Que foguete. Jogou para o lado que está na mirada. E põe o homem na casa. E o time parte em contra-ataque. Vem o passe. Vai marcar. Que chupou. Defendeu. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. E que ilumbre. A batida. Valeu a tentativa. Mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Dominou a bola. Pode cruzar. Jogou a bola lá para frente. Rafael Veiga. Vai mandar a bola direto para o ataque. Vai sair o chute. Perdeu. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso. Mas para pagar da fita. Mandou por cima. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Everaldo. Só faltam cinco minutos agora. Olha o lançamento. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim. Não dá para ficar perdendo bola. Meteu o pico nela, o goleiro. Rafael Veiga. Meteu pelo alto. Acabou. Futebol é assim. Passou errado. Uma vez. Futebol. Não dá para ficar perdendo bola. Futebol.